Olá, ARMYs, tudo bem? Não é nenhum segredo que os artistas de K-pop usam vários cosméticos para sempre parecerem brilhantes, e o Jungkook não fica muito para trás, já que o jovem compartilhou em diversas ocasiões quais são os seus protetores labiais favoritos para ficarem macios e coloridos. O primeiro é o Vaseline Lip Katie, já que ele usa há vários anos. O outro é Shine, e o Jungkook usa esses produtos diariamente para ter lábios sempre bem brilhantes e hidratados. Esses bálsamos são fáceis de conseguir, além de terem preços acessíveis. Na verdade, você pode comprá-los por menos de 5 dólares em qualquer loja dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar do mundo. Além de terem longa duração, basta aplicar um pouco diariamente, você poderá obter os seguintes benefícios. Hidratação profunda nos lábios, os ingredientes que ajudam a suavizar a pele dos lábios, um tom rosa claro ou pêssego que realça a cor natural dos lábios, proporciona uma camada protetora e é absorvido pelos lábios sem deixar sensação pegajosa. Sem dúvidas, o Jungkook sabe cuidar dos lábios. O BTS se tornou o modelo da cena de K-pop por causa de suas conquistas inegáveis, não apenas na Coreia do Sul, mas em todo o mundo. O sucesso do K-pop moderno é, em grande parte, atribuído aos meninos, embora eles estejam atualmente alistados nas Forças Armadas Sul-coreanas. Desta vez, Youngin e J-Hope são os trending topics na América. A presença do Youngin e do J-Hope nos Estados Unidos ficou evidente com o filme Concerto e uma série de documentário OTT, respectivamente. O show solo do Youngin, Auguste de Dedei, o filme, ficou impressionantemente em segundo lugar nas bilheterias dos Estados Unidos, enquanto a do J-Hope foi aclamada pela crítica. A turnê do Youngin estreou logo atrás do sucesso de bilheteria Godzilla vs Kong Novo Império, apesar de um lançamento limitado em 783 cinemas. O filme arrecadou mais de 960 mil dólares, provando que os fãs do BTS estão sempre prontos para apoiar os projetos musicais dos meninos. Por outro lado, o documentário do J-Hope estreou com nota 9,5 em 10 no IMDB, tornando-se um dos programas mais aclamados pela crítica deste ano. Embora ambos os membros estejam atualmente alistados no exército, isso não foi um obstáculo para que brilhassem nos Estados Unidos. Isto representa apenas uma parte do enorme apoio que os rapazes receberam ao longo dos anos, desde que entraram no mercado americano com hinos totalmente ingleses. No último sábado, dia 13 de abril, foi comemorado o Dia do Beijo. Essa encantadora tradição começou na Tailândia, quando um casal alcançou o recorde do beijo mais longo do mundo com quase 36 minutos. E desde então, é realizado anualmente um concurso para quebrar esse recorde, algo realmente charmoso. Em relação à Coreia do Sul, a tradição do Pepero Day é algo parecido com o Dia do Beijo, pois um casal tenta comer um pãozinho de cada lado, evitando tocar os lábios um do outro. E embora o povo desse país seja geralmente muito conservador com demonstrações públicas de afeto, os ARMYs ficaram encantados após descobrirem um vídeo do Yongin. Não é segredo que o Yongin admitiu ter uma parceira romântica antes de ficar famoso. No momento, ele está solteiro e no alistamento militar. Mas ainda assim, os ARMYs estavam apaixonados pelo beijo do Yongin e descobriram o vídeo no Dia do Beijo. Os ARMYs descobriram que Yongin beija forte o microfone enquanto canta. Então, os ARMYs deduziram que o criador de Auguste D tem um jeito de beijar forte e apaixonado, como faz quando canta suas músicas românticas. Ídolos de K-pop, como o Jungkook, estão envolvidos na indústria da moda e da beleza. O cantor já trabalhou com marcas como Calvin Klein e Louis Vuitton, sendo o embaixador destas casas de moda, e também tem sido a imagem de produtos de beleza e tecnologia. Ao longo dos anos, o Jungkook mudou seu estilo e passou por uma grande transformação devido aos exercícios e as tatuagens que fez em seu corpo. Além disso, alguns de seus fans descobriram as marcas que ele costuma usar, desde joias, roupas, sapatos, perfumes, cuidados com a pele, entre outros. A imagem do BTS tem impulsionado as vendas de alguns dos produtos que utilizam ou que são os seus preferidos. Por isso, os ARMYs costumam procurá-los e comprar os mesmos, embora normalmente sejam bastante caros. No entanto, existem opções como perfumes, com as quais você pode replicar a moda do Jungkook. Alguns fãs criaram looks ou maquiagens inspiradas em Jungkook, e para esta primavera, vocês também podem usar os perfumes que o cantor usa. Entre suas marcas favoritas está a fragrância Versace Cristal, e há um perfume mexicano que cheira exatamente o mesmo. Este é o perfume de Fraiche, cuja essência é semelhante à fragrância usada pelo Jungkook. O artista é fã de fragrâncias femininas e frescas, ideais para esta estação quente. De acordo com algumas avaliações de usuários, este dura muito tempo e tem quase o mesmo cheiro ao contrário de outros. O melhor de tudo é que este perfume mexicano com cheiro do Jungkook custa menos de 300 pesos, dependendo da apresentação que você compra na Fraiche, já que vendem frascos a partir de 100 ml em sua versão Roll, que dura muito mais tempo na sua pele e até tem a essência pura. Há também outros da Victoria's Secret ou da BVL Gary, outra das marcas preferidas do artista para cheirar deliciosamente. O México é um dos principais mercados do K-pop na América Latina, já que há mais de uma década, artistas coreanos, assim como dramas, chegaram ao país, Com shows esgotados em locais como a Arena Cidade do México e o Foro Sol, o país é um dos destinos imperdíveis para grupos. Além disso, Corea Tao vem ganhando popularidade, pois se tornou um ponto turístico para alguns fãs, além de restaurantes que servem comida deste país, ou estabelecimentos como o primeiro supermercado coreano, onde é possível encontrar produtos importados, outros álbuns, entre muitas outras coisas. Alguns fãs também tiveram a iniciativa de iniciar seus próprios negócios e empreendimentos no K-pop, e nos últimos tempos é possível encontrar bazares, onde é possível encontrar mercadorias originais e leiloadas de grupos como o BTS, desde cartões de fotos, álbuns e muito mais. Além das lojas online coreanas, no México agora é possível encontrar mercadorias do BTS e K-pop em geral, a bons preços. Mas se você quer comprar por um bom preço de leilão e original, então deve conhecer o K-pop Bazarcito, uma espécie de kermis, onde você encontra comida, atividades, sorteios e muitas barracas de seus artistas favoritos. A próxima edição deste bazar de K-pop será no domingo, dia 28 de abril, no Fronton de Bucarelli, no CDMX, em suas redes sociais, que você poderá conhecer todos os expositores e os tipos de produtos que serão comercializados. O melhor de tudo é que você pode encontrar mercadorias originais do BTS a partir de 100 pesos, como cartões de fotos, pôsteres e muito mais. Algumas garotas também leiloam os álbuns de fotos adesivos e conteúdos incluídos nos álbuns do BTS em pacote ou separadamente para quem deseja colecionar mercadorias do grupo ou do seu integrante favorito.